Essas investigações a respeito do piloto Cassiano Tete Teodoro, ele já estava sendo investigado por fazer voos clandestinos após um vídeo viralizar, mostrando ele fazendo, inclusive, um pouso forçado em um prédio de uma avenida super movimentada aqui na capital paulista, que é a Faria Lima. Essa é a nossa matéria aqui em destaque no site da CNN Brasil. E a gente traz algumas dessas investigações. A primeira é essa que a gente contou agora, sobre em 2020, o piloto ter precisado fazer esse pouso de emergência na Faria Lima. Nesse caso, os passageiros saíram ilesos do incidente, mas isso foi sendo investigado pelo 4º Serviço Regional de Investigação, que é o que a gente mostra aqui, o Seripa 4. Esses registros, inclusive, apontavam que a aeronave, já em 2020, apresentava tendência de giro involuntário para a esquerda e também há uma investigação sobre essa falta de autorização para que ele pousasse nesse lugar específico. A gente também traz aqui que, em 2016, um dos processos também envolvendo o piloto era sobre a fraude, possível fraude, num sistema de plano de voo, em que ele havia informado uma matrícula de uma aeronave diferente da que ele estava usando em 2016. Nessa época, ele foi multado por conduta irregular de plano de voo, que é o que a gente mostra aqui, e também chegou a ser suspenso em 2017 por 93 dias e também por indícios de transporte aéreo clandestino. Então, a gente está falando de uma conduta que se repetia em 2016, 2017, mais uma investigação em 2020, e a gente também tentou o contato, tentou entrevistar o advogado do piloto, que não quis se manifestar. Então, trazemos aqui essas informações. À época, a CNN já havia, inclusive, adiantado que essa conduta, então, do piloto Teodoro... Teodoro... deixa eu só puxar aqui... Cassiano Teodoro já estava sendo investigado por outros planos de voo que teriam sido irregulares. A gente segue, então, de olho nessa informação e nessa notícia, que é destaque aqui no site da CNN Brasil, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho